E aí, galera? Agora a gente vai fazer a questão da UFT 2024 barra 1, questão 28. Diz assim, se U é o conjunto de solução da inequação que está aqui, no universo dos reais, então U corresponde ao conjunto. Primeira coisa que você vai lembrar é trazer isso aqui para uma potência de base 7, ou seja, 7 elevado a menos 1, porque você inverteu a base, o expoente fica negativo, elevado a 3x menos 1, maior ou igual a 1. Qualquer base elevada a 0 dá 1. Então, para que a gente deixe aqui na mesma base, o que a gente vai fazer? O 7 elevado a 0 do lado de cá ficou na mesma base. Aqui, a gente vai aplicar a distributiva. Menos 1 vezes tudo que está lá, troca o sinal de todo mundo que está lá. Mesma base, eliminamos a base, ficamos somente com o expoente. 3x mais 1 é maior ou igual a 0. Menos 3x, passo mais 1 para o outro lado, menos 1. Multiplica todo mundo por menos 1, o sinal vai inverter. x é menor ou igual a 1 terço. Por quê? Porque eu passei esse 3 multiplicando, dividindo com isso o gabarito letra A. Me segue?